Olá, meu irmão, minha irmã, estamos chegando até você nesta madrugada aqui na programação da TV Evangelizar e que bom termos estes momentos também de reflexão, reflexão sobre a nossa caminhada de vida, reflexão sobre a nossa vocação, reflexão daquilo que nós precisamos levar adiante como história e prioridades e objetivos de vida. Talvez você esteja nesta madrugada preocupado, preocupada com as situações da sua vida, principalmente jovens, até pais e mães de família também, que rumo eu vou tomar para a minha vida agora, que caminho eu vou seguir, fui despedido do trabalho, estou desempregado talvez, acalme-se. Vamos colocar as ideias em ordem ou, como falamos, vamos colocar a casa em ordem, não é verdade? Nós nunca podemos tomar atitudes de cabeça quente, ansiosos, depressivos, com os problemas à nossa frente, precisando serem resolvidos e não termos atitudes com coerência, com verdade e com justiça. Por isso que hoje, nesta madrugada, temos esta oportunidade de refletir sobre a nossa vocação, nos descobrirmos. Nós, como seres humanos, estamos em constante evolução. O que éramos ontem não significa aquilo que seremos hoje, muito menos amanhã. Por isso que o ser humano está nesta evolução. Eu e você, como seres humanos que somos, estamos inseridos nesta evolução. E esta evolução, muitas das vezes, ela é exclusiva, é sua, é minha, ela é singular. Não no sentido egoísta, de jeito nenhum, mas no sentido de você e eu sermos responsáveis pela nossa evolução. E por isso que a palavra de Deus hoje nos traz um grande ensinamento. É ensinamento este que nós precisamos realmente colocarmos em prática. Pegue a sua Bíblia aí, você que está em casa agora. A Bíblia está pertinho de você? Então vai lá, no seu quarto, na sua sala. Pegue a Bíblia lá no seu lugar que você faz as suas orações, no altar que você tem na sua casa. E vamos refletir o texto que está em Mateus, capítulo 19, versículo do 19 ao 30. Mateus 19, versículos 19 ao 30, que diz assim para nós. Respeite seu pai, sua mãe, ame os outros como você ama você mesmo. E diz o texto ainda, eu tenho obedecido a todos os mandamentos, respondeu o jovem. O que mais falta fazer? Jesus disse, se você quer ser perfeito, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e você terá riqueza no céu. Quando o moço ouviu isso, foi embora, triste, porque era muito rico. Jesus então disse, eu afirmo a vocês, e isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo ainda, o que é mais difícil, um rico entrar no reino dos céus, do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam, então, quem pode salvar-se? Para os seres humanos, isso não é possível. Mas para Deus, tudo é possível. Aí Pedro disse, veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos ganhar com isso? Não é a pergunta que nós fazemos às vezes? O que vamos ganhar com isso? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês, que isto é verdade, quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo o que o Filho do homem se centrar na sua vida e levar adiante a sua vocação dentro do seu reino glorioso. Deus, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, receberão cem vezes mais e também a vida eterna. Percebam este texto? Um texto extremamente vocacional. Como que está a sua vocação como pessoa? Naquilo que você escolheu, um bom médico, um bom advogado, um bom administrador de empresas, um bom padre, talvez, uma boa religiosa. Você é responsável em escolher a sua vocação. Ninguém pode escolher por você aquilo que você precisa fazer, não? Faça o que você precisa fazer, de fato, por vocação sua. Talvez nesta madrugada você esteja aflito, acabrunhado, pensando o que vai fazer da vida de agora em diante. Acalme-se. Nem tudo está perdido. Se houve portas que se fecharam na sua vida, não tem importância. Novas portas irão abrir para você. Mas estas mesmas portas irão se abrir quando você tiver atitudes coerentes com você mesmo. Por isso, não fique mais chorando o leite derramado. Não faça isso. Limpe tudo o que ocasionou isso e siga adiante. Chore, se necessário, mas não fique no choro. Tenha sentimentos de tristeza, porque todo mundo fica triste, não é verdade? Mas levante a cabeça e siga adiante. Por isso que eu quero rezar com você neste momento. Você está com o seu terço aí? Pegue o seu terço. O Padre quer rezar com você neste momento, para que você se sinta de fato abençoado, abençoada, pela misericórdia do Senhor que olha sobre você, sobre sua casa, sobre o lugar que você está neste momento. Deus Pai de bondade, nós os pedimos por estas pessoas, por este irmão que está nos ouvindo e vendo agora, nesta madrugada. Livrai o Senhor das preocupações excessivas. Livrai o Senhor de todos os males e perseguições. Tirai, Senhor, todas as dúvidas e incertezas da vida deste povo, que está conosco agora, nesta madrugada, aqui na TV Evangelizar. abençoai a todos estes, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que bom estar com você, meu irmão, minha irmã, nesta madrugada, que você possa, aqueles que estão saindo para o trabalho agora, já, nesta madrugada, permanecer conosco nesta programação evangelizadora. E que Deus abençoe a todos que receberam esta oração, esta bênção, e este momento forte para nós. E que o silêncio desta madrugada possa ocasionar em você reflexão de vida. Fique agora com o Padre Reginaldo Mazotti, com o programa Experiência de Deus, Evangelizar é Preciso. Fique agora com o Padre Reginaldo Mazotti,